O Abenoar recebe o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, Câmara Criminal, Paulo de Jesus, que vai falar para a gente sobre os trabalhos dessa importante comissão. Nós temos trabalhado bastante, Paulo. Antes de mais nada, agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito trabalho, porque as prerrogativas são uma ferramenta absolutamente indispensável para a atuação do advogado, em especial na área criminal. E é importante dizer que essas prerrogativas não são privilégios. Nós acompanhamos muitas vezes na mídia a palavra prerrogativa associada como se fosse um privilégio. E não é um privilégio. É uma ferramenta indispensável para o exercício da prerrogativa do advogado e, por sua vez, da defesa do cidadão. Então é algo que a gente se dedica muito, tem um compromisso muito importante. A diretoria do OAB aqui de Santos se preocupa em uma bandeira absolutamente importante de ser defendida e aproveita a oportunidade da sua audiência para convidar os colegas a participar das atividades da comissão de prerrogativa, se inteirar do nosso trabalho, que é um trabalho muito árduo. É um trabalho silencioso, é um trabalho que não busca holofote, busca realmente dar respaldo ao colega. Então convidar o advogado, o jovem advogado, o advogado já experiente para contribuir conosco nesse trabalho tão importante que contribui para o fortalecimento da nossa classe. Agora, as prerrogativas, elas não são vistas só como privilégios, são associadas à impunidade também. Mas um levantamento recente mostrou que em terceira instância e até a gente poderia dizer uma quarta instância, a STJ e a STF, a maioria dos recursos é julgada, ou a maioria dos recursos são julgados em até um ano. É, nós temos uma grande problemática com essa questão da prisão em segunda instância. A comunidade jurídica e a comunidade em geral vem debatendo muito esse tema, né Paulo? E nós temos uma situação muito contraditória. Nós temos uma legislação da década de 40 do século passado regulando situações do homem atual. Ou seja, não há um encaixe, ou seja, quando se pensou a legislação que nós estamos vivendo, nós não tínhamos toda essa questão da informática, todos os nossos problemas modernos. Ela não estava preparada, por exemplo, para uma operação do tamanho de uma operação lava-jato. Então há um descompasso entre a legislação vigente e os problemas que nós estamos enfrentando na contemporaneidade. Então é preciso que se faça um ajuste. Só que nós, enquanto membros de uma sociedade, membros de uma comunidade jurídica, nós temos que ter a consciência de não procurar o atalho, não procurar fazer uma ginástica jurídica para alterar uma interpretação. E sim um caminho legislativo, mudar a lei, para que nós possamos dar mais celeridade às decisões judiciais. Paulo Jesus, obrigado pela participação no AB no A. Boa sorte na continuidade dos trabalhos da comissão. Eu que agradeço a oportunidade, Paulo. Boa sorte na participação. 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 Boa sorte na participação.